Tô ligando só pra confirmar Se hoje a noite vai rolar Eu e você, já reservei o lugar Quero te impressionar Suíte com varanda e vista pro mar Pra depois do amor, você quiser relaxar Pode curtir a brisa, curtir o som da brisa Eu já tô camando em você E olha que ainda não rolou Baby, já faz um tempo que eu tô te querendo As sete pode vir pra cá, já vou tá arrumada pra te esperar Avisei o porteiro pra te liberar, só vem Eu quero sentir o teu corpo em mim Tá ligado? É capaz de pegar fogo no quarto trancado Nós dois, nós dois, nós dois Eu já tô camando em você E olha que ainda não rolou Baby, já faz um tempo que eu tô te querendo As sete pode vir pra cá, já vou tá arrumada a te esperar Avisei o porteiro pra te liberar, só vem Eu quero sentir o teu corpo em mim Você sabe quando o tesão junta com a vontade é foda Eu quero sentir tua boca em mim Tá ligado? É capaz de pegar fogo no quarto trancado Eu quero sentir o teu corpo em mim Você sabe quando o tesão junta com a vontade é foda Eu quero sentir tua boca em mim Tá ligado? É capaz de pegar fogo no quarto trancado Nós dois, nós dois, nós dois É capaz de pegar fogo no quarto trancado Nós dois, nós dois Nós dois, nós dois É capaz de pegar fogo no quarto trancado Música Música Legenda Adriana Zanotto